Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que estejam todos muito bem. Sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Lori. E eu vou fazer hoje com vocês essa delícia aqui, ó. Super fácil de preparar. É um bolo mousse de chocolate. Gente, vale a pena você fazer. Todos na sua casa vão amar essa receita. Fica até o finalzinho do vídeo. Se você gostar, clica no botãozinho gostei e deixa para mim o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do canal. Se ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Bora lá preparar essa delícia? Então aqui nós vamos começar colocando aqui no liquidificador dois ovos inteiros, meia xícara de óleo. As minhas xícaras são de 200 ml. Uma xícara de açúcar. Uma xícara de achocolatado. Eu estou utilizando o Nescau, mas pode ser o achocolatado da sua preferência. Uma xícara e meia de farinha de trigo. E três quartos da xícara de leite. Três quartos, pessoal, é faltando um dedinho assim para encher, tá? É um pouco mais da metade. E é um pouquinho menos do que uma xícara cheia. Agora vamos bater tudo até que fique totalmente homogêneo. Prontinho. Vamos agora acrescentar uma colher de sopa de fermento, aquele fermento de bolo. E vamos bater bem rapidinho só para misturar o fermento. Prontinho. Agora vamos despejar aqui na travessa. Então já tem aqui a travessa untada, apenas com margarina. Vou transferir a massa para cá. Eu vou deixar a medida dessa travessa juntamente com a lista de ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá? Vamos espalhar bem essa massa. Agora vamos levar essa travessa para o forno pré-aquecido, 180 graus, aproximadamente 40 minutos. Então aqui, pessoal, acabei de retirar o bolo do forno. Vamos agora para a segunda etapa da nossa receita. Aqui no liquidificador, vamos colocar meia caixinha de leite condensado. Só metade de uma caixinha, tá? Vamos acrescentar 5 colheres de sopa de achocolatado. Duas caixinhas de creme de leite. Todos os ingredientes estão em temperatura ambiente, tá? E agora eu já peguei um pacotinho desse de gelatina sem sabor e incolor, pacotinho de 12 gramas. E eu já dissolvi conforme as instruções que vêm aqui na embalagem. E vou despejar a gelatina dissolvida aqui dentro. E vamos bater tudo aproximadamente 3 minutinhos. Até ficar tudo totalmente homogêneo. Prontinho. Vamos agora despejar essa mousse por cima do bolo. Agora vamos levar essa travessa para a geladeira e deixar na geladeira aproximadamente 3 horas. Para que essa parte de cima pegue consistência. Daqui a pouquinho eu volto. Então aqui, pessoal, está prontinho. Acabei de retirar a travessa da geladeira. Eu vou cortar um pedaço para vocês verem como ficou. Vou ficar aqui saboreando essa delícia. Espero muito que tenham gostado dessa receitinha, desse vídeo. Se gostou, clica no botãozinho gostei. Deixa para mim o seu joinha que me ajuda muito. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.